Tá na sua história, tá na sua escolha, tá na sua educação Tá na sua memória, na sua trajetória, tá na sua vocação Tá no seu destino desde menino, é sua paixão Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção Luzi é o futuro de Americana, tá na nossa mão Tá na firmeza, tá com certeza, tá na sua decisão Tá no seu compromisso, tá porque é preciso, tá porque é o seu chão Tá com sangue que corre nas veias, Luzi é da gente É nosso filho, nosso irmão Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção Luzi é o futuro de Americana, tá na nossa mão Tá na força do trabalho, tá nos braços, Luzi tá na unirão Tá com seu povo, tá com quem quer o novo, tá com satisfação Tá pra retomar o crescimento, fazer um outro momento, é a sua missão Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção Luzi é o futuro de Americana, tá na nossa mão Tá na cabeça, tá, tá no coração, tá, tá na razão e tá na emoção Luzi é o futuro de Americana, tá na nossa mão Tchau